Fala galera, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui com mais um vídeo para ensinar vocês a fazer aquele efeito de preto e branco em foco do iPhone X, do iPhone X, na verdade. Mas, então é isso aí, vamos começar! Bom galera, primeiramente vocês podem ver aqui o que eu fiz nessa foto, então se eu tirar a visualização e colocar para vocês verem, o efeito fica legal. Ah, mas por que essa parte aqui continua cinza? Porque essa parte aqui na foto já é cinza, eu peguei essa foto do Google. Então, essa parte aqui da foto já é cinza. Ah, e por que tem um Galaxy S8 Plus ao invés do iPhone X? Porque eu não consegui achar nenhuma foto assim, que seja nesse estilo do iPhone X, né? Que uma pessoa esteja segurando ele na mão e que esteja o fundo colorido atrás. Então, eu não consegui achar uma imagem que seja legal assim, por isso eu peguei do Galaxy S8, que foi um dos primeiros que eu achei lá no Google Imagens. Eu peguei e coloquei aqui para vocês. Então, é isso, eu vou ensinar vocês a fazer. Vou fechar esse documento aqui. Vou ensinar vocês a fazer aqui. Eu vou fazer aqui nessa minha foto aqui, que eu tirei com o meu Galaxy A5 2017. Foi na câmera frontal essa foto, então, como vocês podem ver, já tem uma ediçãozinha aqui que eu dei uma alterada na cor do meu olho. Tirei a cicatriz aqui que eu tenho na minha testa, até que nem dá para ver onde que era. Acho que era por aqui, mais ou menos, que eu tinha... que estava a cicatriz na minha testa. Então, essas foram as únicas coisas que eu fiz nessa foto. Eu não fiz mais nada nessa foto. E aí, a gente vai começar a criar aqui agora o efeito de preto e branco em foco do iPhone X. Para quem não sabe, o efeito é gerado pela dupla câmera dele, que a Apple acrescentou no aplicativo da câmera dele, no software da câmera. Muito provavelmente, alguns celulares Android já têm isso, tipo o Galaxy Note 8, algum da Samsung já tenha isso, porque a maioria dos celulares que têm dupla câmera faz isso facilmente. Então, é isso, vamos começar. A gente, primeiramente, vai fazer o Ctrl J aqui para duplicar essa camada. Ou se, por exemplo, o atalho Ctrl J do seu Photoshop for outro, você só vai arrastar aqui para essa nova folhinha. Não arrasta aqui para a lixeirinha, senão você vai perder a camada. Arrasta aqui para essa nova folhinha, que ela vai duplicar do mesmo jeito que se a gente apertasse o Ctrl J aqui do teclado. Então, copiou. Já, assim, o efeito é só jogar o preto e branco e pegar a borracha. Então, a gente vai vir aqui em imagem, ajustes e preto e branco. Cadê? Preto e branco. Aqui a gente já pode dar um ok. Pronto, a foto já ficou em preto e branco. A única coisa que a gente vai ter que fazer agora é pegar a borracha e tirar aqui no objeto que está em foco. Então, na verdade, como sou eu aqui que estou em foco, eu vou pegar e vou apagar. Eu que estou em foco aqui. A gente vai pegar aqui a borracha agora. Pegando a borracha, eu vou aumentar aqui o tamanho que eu estava fazendo naquela outra foto. Eu tive que diminuir o tamanho da borracha. Então, aumentando o tamanho da borracha aqui. Não vou deixar muito grande também a borracha, porque senão aí pode ser que dê algum problema no efeito. E aqui, agora, é só a gente vir aqui e tirar aqui na gente. Eu estou fazendo de qualquer jeito, só para vocês verem. Essa parte aqui que está mais centralizada, eu posso fazer um pouco mais na pressa. Só fazer com cautela só na parte dos lados, nas partes laterais. Então, como vocês podem ver, o efeito já está tomando forma. Aqui eu posso tirar, como vocês podem ver. Aqui tem que ter bastante cautela, porque senão aí, se eu não tiver cuidado, eu faço isso daqui. Como vocês podem ver, está colorindo o fundo de novo. Então, que nem eu vou mostrar nessa parte aqui, que tem mais contraste de cor. Então, se eu, por acaso, borrar, como vocês podem ver, ele está revelando a foto atrás também. Então, temos que ter cuidado para fazer. E se, por acaso, vocês errarem em alguma coisinha, se vazar para fora, é só vocês fazerem um Ctrl Alt Z, que ele volta ao normal. Ou, pelo menos, Ctrl Z, ele vai reverter e voltar. Então, Ctrl Alt Z, ele vai voltar várias vezes. E o Ctrl Z, ele só vai voltar uma. Então, se, por acaso, você errar, é só você fazer o Ctrl Z ou Ctrl Alt Z e refazer de novo aqui. Então, como vocês podem ver aqui, o efeito já está tomando uma forma legal. Depois, se, por acaso, vocês podem deixar assim, vocês podem ver que uma parte do meu pescoço está em preto e branco. Mas já já a gente arruma. Só fazer só os primeiros toques aqui, só os primeiros setoques. Como vocês podem ver aqui na parte da gola da minha camiseta também está em preto e branco, tá? Com uma falha ali, mas já já a gente arruma. Então, vindo aqui para a parte do rosto, agora a gente pode dar uma revelada aqui na parte do rosto. Pronto, assim já está ficando até que legal o efeito. Agora a gente vai pegar e diminuir o tamanho da borracha aqui. Então, a gente diminui aqui, deixa eu ver, acho que mais ou menos assim, tá bom? E com uma borracha menor, a gente vai passar por cima aqui dessas beiradinhas aqui, que são bem perigosas de fazer. Se, por acaso, você fazer um errinho, como deu aqui, ó, vocês podem ver que está colorido aqui. Mas essa parte aqui quase nem aparece, como vocês podem ver aí. Mas se, por acaso, vocês errarem demais, é só fazer o Ctrl Z que eu falei e tomar bastante cautela para fazer. Nessa parte aqui, então, a gente vai fazendo com cuidado aqui. Sem borrar muito, eu estou fazendo de qualquer jeito aqui, eu não estou fazendo com tanto cuidado, que é só para mostrar para vocês, para o vídeo não ficar tão extenso. Então, vocês aí fazem com cautela, ó. Então, passa aqui, como vocês podem ver, já deu uma colorida melhor aqui no meu rosto também. Então, dá uma passada aqui assim. E aqui no rosto, aqui na minha orelha, então, por acaso, eu posso pegar uma borracha menor ainda, que senão pode ser que borre para o fundo. Então, vou pegar uma borracha menor aqui. Então, aí eu posso vir aqui e fazer, como vocês podem ver, já está revelando o fundo. Então, eu vou fazer um Ctrl Z aqui. E aí, eu faço de novo, aproximando mais a imagem. Faço com mais cautela. Faço com mais cuidado aqui. Então, vou diminuir mais ainda o tamanho aqui da borracha, para ficar uma coisa melhor. Então, vocês passam aqui a borracha. A gente pode vir aqui e tirar na beiradinha do meu óculos também, caso precise. E agora, essa parte aqui do cabelo, se a gente precisar, a gente pode aumentar o tamanho do pincel. Vou aumentar aqui para fazer mais rápido. Não sei se dá para vocês verem, minha orelha está um pouco aparecendo aqui. Então, eu posso pegar aqui a borracha bem pequena aqui, aproximar a imagem para ver onde é que está aparecendo minha orelha e contornar aqui onde está aparecendo minha orelha. E pronto. Como vocês podem ver, o efeito já ficou legal. Se eu tirar e colocar aqui para vocês... Opa! Vocês podem ver aqui, onde eu vou apontar com o mouse aqui agora. Bem aqui, tem uma falhinha. Então, se eu tirar e colocar, vocês podem... Opa! Vocês podem ver que tem uma falhinha aqui, bem nessa parte aqui da logo. Então, eu vou pegar a borracha aqui de novo. Aumentar o tamanho da borracha. Caso a de vocês fiquem com essas manchas... Então, eu vou aumentar mais ainda o tamanho da borracha, que eu acho que ainda está pequeno. É só tirar e colocar para vocês verem onde estão as falhas. E aí, aonde tiver falha no seu rosto, na sua camiseta, em algum lugar assim... Vocês passam a borracha aqui, que é para deixar a foto mais real, né? Então, pronto. Vocês podem ver o efeito do iPhone X. Já está com uma forma legal. Mas aí, outra coisa que a gente pode fazer é... Nessa camada aqui, que é a que está em preto e branco... Vocês selecionam a camada. Vem em imagem. Ajustes. E pode pegar aqui o curvas ou o níveis. Eu trabalho aqui com o níveis. Então, a gente pode dar uma escurecida aqui. Uma clareada bem pouca aqui. Escurecer um pouco aqui também. E aí, como vocês podem ver, o efeito já fica melhor. Já realça mais as coisas. Já dá um contraste melhor. Então, esse é o efeito do iPhone X, do foco em preto e branco, né? A coisa que estiver mais próxima da lente da câmera vai ficar colorida. Enquanto a coisa que estiver mais longe da câmera vai ficar mais, assim, desfocada e em preto e branco. No caso aqui dessa foto, o que estava mais perto da câmera era eu. E o fundo era aqui o... A paisagem aqui da Prefeitura de Santo André. Então, aqui o preto e branco foi pra trás. Enquanto eu fico colorido. Se vocês quiserem, vocês podem fazer invertido também. Só que invertido não fica tão interessante assim. Fica mais legal mesmo é... Você ou o objeto que estiver mais próximo da câmera. Em foco e colorido. Enquanto o resto do fundo está em preto e branco. Então, eu acho que isso é uma coisa bem legal. Como eu falei, muito provavelmente o Galaxy Note 8 já tem esse Galaxy da Samsung. Porque a maioria dos celulares que tem dupla câmera, que tem duas câmeras atrás. A maioria deles faz, pelo que eu sei, fazem isso. Então, esse efeito aqui eu nomeei o vídeo como do iPhone. Mas pode ser que tenha no Galaxy Note 8. Pode ser que tenha em vários outros celulares que tenha dupla câmera. Tem outra forma de fazer esse efeito também, caso vocês queiram. Que é pegando a caneta aqui. No caso, eu vou fazer aqui nessa. Pegando a caneta aqui, você pode vir aqui e fazer as demarcações aqui que você precisar. Mas como vocês podem ver, a caneta já é mais trabalhosa. Você tem que movimentar mais. Eu acho que a caneta é um pouco mais trabalhosa de fazer. Já fica mais difícil de fazer aqui. Então, na minha opinião, é mais fácil pegar a borracha e ir fazendo pela borracha mesmo. Mas se vocês preferirem a caneta, vocês podem pegar a caneta e contornar você mesmo aqui. Ou o objeto que estiver em mais foco. Bom galera, mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar aí o seu like, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal. Espero que eu tenha ajudado vocês também a fazer esse efeito aqui. Ah, e muito obrigado pelos 3 mil inscritos aqui no canal. Todos vocês, amigos, parceiros e inscritos que se inscreveram aqui no canal, que me ajudam a compartilhar os vídeos e essas coisas. Muito obrigado mesmo a vocês, porque senão sem vocês eu não teria conseguido chegar a marca de 3 mil inscritos aqui no canal. Então é isso, bora 4 mil inscritos agora. Então é isso aí galera, muito obrigado por terem assistido. Espero ter ajudado vocês. E até mais.